Aqui é Jairo Gomes, estou aqui com o ex-prefeito e ex-deputado Tonho do Pará e ele que está voltando para praticamente a campanha porque ele está fazendo uma pré-campanha para ser o candidato do partido a deputado estadual inclusive eu escutei um pouco da reunião e ele falando que o desejo dele é ser o candidato do partido inclusive querendo e evitando esforço para que o federal do partido seja o candidato José Augusto Maia que José Augusto tenta a reeleição Tonho, diante de tudo o que foi falado e a gente vendo das dificuldades que hoje está para se formar a chapa no grupo Taboquinha está um pouco complicada, tantas coisas estão falando em rádios e na mídia e sobre tudo isso, qual o balanço que você faz e a possibilidade de você voltar para a Assembleia Legislativa? É um sonho palpável? Sim, sem dúvida Jairo Gomes, é um prazer falar com você mas sem dúvida é um sonho, até porque eu venho da Assembleia, eu tive dois mandatos estaduais está certo, eu fui prefeito e a minha vida pública ela é cheia de obras e de construção mas também de amizades, está certo então eu além de Santa Cruz do Capo Baribe eu tenho várias pessoas de outros municípios que estão prontos e dispostos e me pedindo para que não abadone a vida pública agora até porque eu só tenho, eu estou aí com meus 48 anos já mais com 22 anos de vida pública sou muito grato a Deus primeiramente, muito obrigado meu Jesus mas também ao meu povo, com seis legislaturas nunca perdi uma e estava aí meio desmotivadão politicamente mas com esse trabalho em Recife e com contato com a população muitas pessoas me incentivando e eu cheguei a uma conclusão que tenho muito ainda a fazer pelo povo da minha terra Santa Cruz do Capo Baribe, mas tenho muito como ajudar ao estado de Pernambuco e principalmente ao polo de confecções nas ações, em benefício da saúde, da educação, da moradia, da segurança e também aquelas pessoas que nos procuram no dia a dia necessitada de uma abertura no hospital para uma cirurgia de alta complexidade na abertura de uma palavra, está certo então agora mesmo eu estou reunindo um mototaxista que foi conquistado uma lei e essa lei ainda não entrou em vigor então eu estou aí com a presidência do mototaxista do estado de Pernambuco para marcar uma reunião com o governador para que ele bote essa lei que foi sancionada mas ainda não está na prática valendo que é os benefícios para um mototaxista então eu estou dando esse exemplo mas são N ações que eu me sinto na condição de poder estreitar e minimizar a distância do problema aos órgãos competentes que possam resolvê-los eu sei que quando a pessoa como você que enfrentou vários problemas até não foi candidato e depois foi decidido que o candidato seria José Augusto depois vem a derrota e o partido quase se esfacela ficou muitas lacunas ficaram muitas lacunas ainda para serem explicadas e agora, e a gente vendo agora como eu estou vendo você como um renascimento um ressurgimento inclusive você faz o que fez há muitos anos atrás quando saiu do sítio para a cidade eu estou vendo isso, é impressão minha ou você está ressurgindo? veja, é como eu lhe falei como eu estava desmotivado um pouco de desmotivação politicamente está certo mas com o contato com as pessoas com esse trabalho em Recife como eu lhe terminei de frisar e as pessoas, o próprio povo pedindo para que não abadone a vida pública que eu venha para deputado estadual então automaticamente isso me reanimou de uma maneira que eu não tenho dúvida que foi Jesus Cristo que me reanimou e está me dando todas as condições de animação comigo mesmo para a estrutura de pessoa de mim para que eu esteja útil a condição de fazer o que eu sempre fiz que foi ajudar as pessoas que foi trazer as ações pensar no coletivo num todo em benefício dos municípios em benefício da nossa cidade em benefício de uma região e automaticamente do Estado você sabe né que outros pleiteiam também essa mesma condição de ser o candidato à Assembleia Legislativa pelo partido como você está lidando com isso e você sabe cada um tem as suas preferências você tem que mostrar também alguma coisa ao federal e agora mesmo aventou-se a possibilidade de você formar confederal Eduardo da Fonte isso fica só nessa onda do boato ou tem alguma alguma verdade nisso? não hoje a minha luta e o meu pensamento e o que eu luto e estou pedindo ao povo do nosso grupo político que possa que tenha contato com o grupo com os vereadores com os políticos de mandato que eles possam passar isso que o partido é forte e tem condições plenas Zé Augusto é o nosso deputado federal que ele possa continuar em Brasília a gente tem um ano para a política em eleição ela hoje não tem ninguém já reeleito nem eleito para 2014 ela vai acontecer e as dificuldades acontecem para todos nem é só para mim nem só para Zé Augusto como federal nem é só para mim como Estado agora compete a cada um ter fé em Deus ter altivez de estar pronto para a luta e para a batalha e convocar essa população que a gente já tem formada em Santa Cruz para dar um ponto de partida tanto para Zé Augusto federal como eu estadual aí a minha luta é que a gente possa sair unidos e nesse segmento de unificar todas as forças para eleger também Zé Augusto deputado federal para que ele possa com mais experiência agora em Brasília fazer muito mais do que ele já fez eu tenho que falar isso também porque você já passou por duas duas campanhas de deputado estadual foi vitorioso em todas as duas isso eu acho que ele cacifa para tentar a terceira vez mas na época naquela época essa escolha do seu nome foi mais fácil Tonho? não, não comigo sempre foi a vontade do povo eu tenho por isso que eu estou reunindo com as pessoas para que essas pessoas possam realmente me referendar como eu saindo da população do povo e graças a Deus sempre tive sucesso e agora retomei essa iniciativa de vigor fisicamente comigo mesmo no lado político então por isso que estou reunindo as pessoas e não tem justiça melhor do que a de casa Pará, Poço Fundo, Santa Cruz do Capo Paribe eu fiz uma reunião no Pará tive com a representatividade da Vila do Pará na segunda passada hoje quinta-feira estou com a comunidade da Vila do Poço Fundo mas já na próxima quinta-feira estou com a reunião em Santa Cruz do Capo Paribe com uma série de amigos reunidos para que a gente possa começar a dar o pontapé inicial para me estender pelo estado de Pernambuco eu tenho na última eleição eu fui votado em 111 municípios do estado de Pernambuco uns com 10 votos outros com 2 outros com 50 mas eu obtive votos graças a Deus em 110 municípios do estado de Pernambuco por quê? porque Santa Cruz do Capo Paribe fez com que isso acontecesse tem muitas famílias de outros municípios morando em Santa Cruz então o irmão o pé dá o irmão e vou me eleger desse jeito não vai ser diferente porque sempre me eleger assim eu tem pessoas que é preocupado com o dinheiro para a campanha eu não eu não me preocupo com o dinheiro eu me preocupo com as nossas obrigações me preocupo com o que a gente está prometendo e me preocupo acima de tudo graças a Deus com a nossa condição de fazer com que a campanha possa acontecer e acontecer na crescente para quando chegar no dia D a gente está lá junto dos vitoriosos porque aí não sou eu é o povo que votou em mim então eu posso dizer que a candidatura Tonho do Pará é irreversível é eu não posso dizer irreversível ela está iniciando mas é uma uma candidatura que ela vai caminhar e depois em passos largos para no dia D a gente poder ter a nossa representatividade na Assembleia Legislativa pelo Estado de Pernambuco mas pelo Polo de Confecções e muito mais do que isso pelo povo da minha e Tonho e sobre a união do partido porque você sabe o adversário como a gente lida né adversário porque dentro da política a gente fala disso mas não tem nada de adversário a gente somos todos do Santa Cruz mas dentro do partido você acha que você tem condições de unir esse partido você sabe são vários postulantes então você acha que essa sua condição com essa experiência que você tem já foi deputado tudo mais você consegue convencer Zé Augusto e os também que pensam também em ser candidato sim eu acredito muito na unidade sempre disse isso tá certo aqui hoje se você ver não teve nenhum vereador porque eu fiz questão de só escutar o povo até porque nós tivemos uma reunião com os vereadores em seguida vai ter uma série de reuniões com o povo e os vereadores e todo o grupo político agora o meu pensamento e a minha luta e não tenho dúvida disso de que os vereadores já tem seus mandatos tá certo com o padre Fernando que pleiteia sair de vereador vai ter sua oportunidade Ernesto que pleiteia também vai ter sua oportunidade Zé Elias Galego de Mourinha Elinho todos de Omedes todos têm as suas oportunidades são capazes agora nesse momento o que fala mais alto é a unidade do grupo Armando Monteiro é o nosso senador tá certo e acredito numa coligação com o governador pra gente transformar Armando de senador a governador porque aí nós vamos ter muito mais facilidade e abertura pra cada pra o polo de confecções eu já tenho mas com Armando aí é mais uma pessoa de casa novamente a estar lá no governo do estado então eu acredito nessa unificação da unidade do partido juntar também os pré-candidatos que foram candidatos se não conseguiram se elegerem mas todos num só intuito da unidade do grupo e essa unidade do grupo ela começa pro Zé Augusto renovando a sua candidatura federal e se Deus quiser com sucesso e eu voltando à Assembleia Legislativa pra poder novamente continuar ajudando ao grupo político e muito mais do que o grupo a Santa Cruz do Caparib e a nossa região e ao estado então politicamente falando eu acredito e a minha luta pela unificação do grupo com essas duas candidaturas e já trabalhando a de prefeito e de vice e dos próximos vereadores então aquela história que apareceu que já estava também quem fosse candidato agora não plantearia a majoritária em 2016 e Ernesto até foi cogitado você disse Ernesto sua vez vai chegar em 2016 então isso tem sentido? tem sentido sim eu já disse isso que eu acho isso muito prudente é bom que a gente vai dando oportunidade às outras agora é como se fosse agora um recomeço tá certo agora com compromisso com lealdade acima de tudo com sinceridade e a verdade é interessante que a gente possa realmente trilhar no caminho de homem público mas mais do que isso com a verdade seriedade e lealdade Toninho você escutou e eu sei que você está por dentro também o assunto desses últimos dias é aquele calçadão do Moda Center as críticas em cima do seu governo as críticas dos governos anteriores de José Augusto sobre aquele calçadão que se fala muito que nunca fizeram nada e agora quando aparece um projeto estão tentando diminuir e coisas desse tipo você eu acho que você fica à vontade para falar nesse assunto porque eu soube que você inclusive tem um projeto que está engavetado claro que não foi botado em prática mas tem um projeto da prefeitura com valores muito menores e que poderiam ser usados para ajudar também na confecção daquele projeto ou fazer outro ou se não diminuir os valores que é o grande ponto de embate daquilo o que é que você tem a falar sobre isso? o que eu tenho a dizer é que eu passei os meus 4 anos preocupado também com o calçadão fui para Brasília fui para o estado de Pernambuco na Secretaria das Cidades mostrando que ali tem 2 mil e poucas feirantes que estão dizendo que é 3 mas não é 2 mil 2 mil e pouquinhos feirantes ali que usa aquele espaço e são pais de família e o que a gente fez de melhoria eu pude fazer dentro das possibilidades do município agora é preciso que a gente tenha um projeto sim está certo ele ficou pronto eu não tive condições financeiras de edificá-lo porque é um projeto que está na faixa de 3 milhões de reais é muito dinheiro já 3 milhões de reais não se acha pelos caminhos não é muito dinheiro imagino 12 ou 13 principalmente nessa época de vendas poucas de dificuldades na compra então é preciso que eu espero que o poder público de Santa Cruz do Capilaribe tenha sensibilidade de não massacrar nem ir buscar tirar dinheiro do bolso de quem não tem de quem já vive muito sacrificado de quem já vive já trabalhando para arrumar o pão de cada dia e cumprir suas obrigações com a sua energia com as suas obrigações das donas de casa e dos pais de família que não tiveram condições de comprar um boxe muita gente está ali porque não teve condições de comprar um boxe então eu espero que o poder público possa pegar até esse projeto está praticamente pronto está certo ele só faltou a energia mas a energia a gente consegue hoje a energia eu tenho certeza que a própria CELP com o Estado bota energia no modo acento se a gente levar o projeto então esse projeto está pronto custa 3 milhões 3 milhões e pouco e é a cobertura e o piso e a minha ideia era construir um boxe e mandar cada um fazer o seu para não dizer que estava pegando dinheiro de ninguém cada um faz o seu o poder público faz a cobertura e o piso e cada um proprietário do seu banco transforma ele em boxe até aquelas pessoas que colocam o banco não ficavam desempregados também entendeu então é preciso que repense isso aí eu peço que o poder público de Santa Cruz repense isso aí abra um leque de discussão precisa melhorar precisa agora temos que ter cuidado para não ter ninguém usufruindo disso aí das condições do calçadão do modo centro porque se for para usufruir jamais eu quero dizer a vocês que não tem um boxe naquela construção eu era vice-prefeito do modo centro do modo centro do de cá mas eu não tenho um boxe não tenho uma loja graças a Deus eu ando de cabeça erguida porque nunca tentei nem por longe imaginei tirar algo de ninguém principalmente de quem não tem então para mim eu quero dizer a você que espero muito que aquilo seja repensado bem discutido e que seja feita uma coisa que seja boa para o povo para aqueles feirantes amanhã está se anunciando que as casas do Jaçanã vão ser entregues eu sei que ali você trabalhou e eu me lembro da época foram dois anos de ida em Brasília ida para a Seab e muita coisa foi feita naquela época você se frustrou porque não conseguiu entregar a tempo aquela obra você sente que foi até alguém uma força oculta que atrapalhou para você não entregar ou o que foi que aconteceu realmente que você não entregou e também falar da obra em si o trabalho que deu e como você foi você que enfrentou então eu queria saber da sua opinião sobre essas casas do Jaçanã certo olha eu hoje eu fico muito feliz em saber que amanhã as pessoas estão recebendo aquela casa porque é deles eu lembro muito que 4 ou 5 vezes que eu fui em Brasília lá no Ministério 4 ou 5 não 5 ou não umas 10 ou 15 vezes que eu fui na Seab em Recife tá certo fui na Secretaria do Estado lutando e levando documento a burocracia na época era muito grande hoje Dilma já tirou uma série de documentos que exigiam o programa Minha Casa Minha Vida hoje está muito mais fácil eu fico feliz em essas pessoas receberem lamento eu não fico frustrado eu lamento não poder ter entregado não ter repassado para as pessoas tomarem conta eu queria fazer essa festa porque era o meu sonho eu fiz a minha campanha de prefeito mostrando nos fabricos e dizendo às pessoas que estava na hora do poder público de Santa Cruz e entrar nos programas Minha Casa Minha Vida e buscar a condição de tirar as pessoas do aluguel porque muitos assalariados pagam a metade do seu salário com aluguel em Santa Cruz então terreno é muito caro as dificuldades de construção não só é a construção começa pela base da construção que é o terreno então hoje eu vejo fico feliz essas pessoas recebendo mas além dessas 335 ainda tem 131 ou 141 se não me sai da memória construída dentro do mesmo projeto compete agora eu espero tanto o deputado federal Zé Augusto como o prefeito de Santa Cruz do Capabari para o senhor Edson Vieira ele possa ir buscar mais casas porque o déficit habitacional de Santa Cruz é de 15 mil então está contemplando 350 mas ainda tem aí 14 mil e tantas tem mais 140 mas tem aí 14 mil e 500 sem ter moradia pagando aluguel então eu espero que Edson aproveite o deputado Zé Augusto como um aponto porque o que a gente pode trabalhar é pela população como um aponto e aproveite as pessoas que estão em Brasília e a sua equipe vá aproveite o que Dilma disse publicamente e botou de dinheiro no programa Minha Casa Minha Vida agora o programa Minha Casa Minha Vida está muito livre de documentos é só cadastrar as pessoas até para o rural vai ter casa para o Parapa para os fundos se tiver uma pessoa 10, 15 pessoas precisando de moradia que mora no aluguel é só cadastrar essas pessoas e ir para a Brasília que vai buscar eu mesmo sem mandato já estou identificando o caminho porque eu vou começar a fazer isso porque se Deus quiser vou começar a fazer esse trabalho mas compete principalmente aos órgãos que estão com os poderes então a gente está vendo pelo que eu estou vendo a gente e o que eu estou falando que tem mais pessoas aqui mas eu que estou lhe entrevistando eu estou vendo que você voltou com aquele fôlego aquela renovação e com muita vontade de trabalhar para o Santa Cruz então com esse fôlego todo você acha que chega na Assembleia? acho eu se Deus quiser é como eu lhe disse fui duas vezes quem já foi sabe o caminho e eu graças a Deus o meu caminho ainda se encontra aberto no meu pensamento e vou cada vez mais agora regá-lo e fazer com que ele possa fechar todas as condições de pedra que tiver no caminho para que a gente possa tirar elas e as barreiras quebradas se Deus quiser mas dentro de um foco de que vou para a Assembleia com muito mais experiência com muito mais vigor para trabalhar e com muito mais condições de uma vida pública que só me fez dar alegria e que eu possa repassar isso para o meu povo mas com esse pensamento de poder construir e de ajudar as pessoas então o lema continua construir e cuidar do povo falei aqui com Antônio Figueiro eu estou indo parar para o blog Merece Destaque